Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta. Gostaria de perguntar para a doutora Clarice. Caso a gente sinta qualquer indício, né, de seja um cansaço, algo que não seja normal para o nosso organismo, como proceder? O primeiro passo é você ter o seu clínico, não precisa necessariamente ter um cardiologista, mas o ideal é que você tenha acesso, que você acompanhe. Então, o primeiro passo é sempre estratificar os riscos. Quais são os riscos de um evento, né? O que a gente chama de evento? São coisas importantes, é o infarto, é o AVC, é a morte súbita, é a arritmia. Então, quando nós conseguimos mapear, nós nos antecipamos. Tratando os fatores de risco, a chance de acontecer é muito menor. Uma vez acontecendo, nós precisamos entender como vai ser o tratamento daí para frente. Não é todo paciente que vai ter indicação de cirurgia, de revascularização. Não é todo paciente que vai ter indicação de angioplastia. E muitas vezes, o próprio AVC, se ele for detectado, e isso eu preciso pontuar, né, até as primeiras quatro horas, você consegue levar para emergências, tanto de serviço público quanto privado, e fazer uma medicação que dilui esse trono. Então, tempo, a gente brinca na cardiologia, tempo é músculo, tempo é cérebro. Então, sentiu, não negligencie, corra para emergência, ainda que não seja nada grave. Mas você pode estar diante de uma situação que vai modificar a sua vida. E uma vez acontecendo, tanto AVC como infarto, que na verdade são manifestações do mesmo problema em órgãos diferentes, o rigor, a tolerância para uma hipertensão é menor, a tolerância para a dislipidemia é menor, o diabetes vai ter que ser tratado agressivamente, e principalmente, a atividade física faz parte do tratamento. É claro que nós queremos que o paciente perca peso, mas é muito além da estética, é muito além da perda de peso. É você melhorar a saúde do vaso em si. E isso impacta a atividade física, a reabilitação cardíaca, ela tira paciente de fila de transplante. Ela diminui a chance do paciente infartar, diminui a chance de ter insuficiência cardíaca. Então, é importante que a gente consiga entender que não é balela, não é excesso de rigor, você ser pouco tolerante com os fatores de risco que estão fora do alvo. E como quase tudo na vida, quanto maior o risco, maior é o rigor e maior é o benefício do tratamento. Então, se o paciente já passou por algum evento cardiovascular, por exemplo, a mulher quando entra na menopausa, ela não vai poder fazer terapia de reposição hormonal. Se ela teve infarto, se ela teve AVC, se ela teve trombose, porque a própria reposição vai estabilizar as placas de gordura. E você aumenta o risco dessa paciente ter um novo evento. Então, o acompanhamento cardiológico, ele é desde o iniciozinho, muito antes da gestação, durante a gestação, pré-menopausa, durante a menopausa, para que a gente consiga intervir a tempo. Perto de qualquer indício, de qualquer sintoma, o ideal é já procurar um especialista para investigar, que acredito que seja a melhor forma. Maria Angélica, existe, digamos assim, algum alimento, ou algum tipo de, ou dieta, ou fortalecimento, que seja específico, não que seja um remédio, não estou... Mas aquele alimento que fortalece o coração, que tem uma prevenção maior, ou não. É um conjunto, é uma dieta específica para cada pessoa. Explica um pouco para a gente. Porque talvez as pessoas... O que a gente escuta, né? Ou a gente pesquisa, aí, alimento tal é ótimo para quem tem problema renal. Alimento tal é ótimo para quem tem problema tal. Então, existe, é mito. Porque é muito importante a gente deixar claro aqui também, já que a gente está desmistificando e buscando entender, o que é mito, o que é verdade. Obviamente que tem várias publicações aí mostrando que uma dieta mais antioxidante, uma dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que é uma dieta onde você vai incluir muitos alimentos aí, como azeite na sua alimentação, vão ter uma proteção cardíaca importante. Então, na verdade, é um conjunto de alimentos. Porque assim como, falou a Clarice, que vai ser diferente a intervenção de acordo com o que tem ali o paciente, de fatores de risco envolvidos, ele teve um evento cardiovascular. Então, por si só, ele precisa ter uma dieta com baixa rejeção de gordura. Vai ter que colocar na sua alimentação gorduras que são benéficas. Aí a gente tem alimentos como abacate, o azeite, que são bons alimentos do ponto de vista de boas gorduras. Ah, ele tem uma pressão alta, então ele vai ter que ter um consumo aí, reduzido em alimentos com sal. E a fitoterapia entra aqui com todos os temperos que a vida tem, né, de natural e que a natureza nos dá para ser um substituto do sal nessa hora. Então, na verdade, a gente vai colocando coisas no lugar para substituir. E que são, sim, alimentos ou plantas que vão ajudar nesse evento cardiovascular. Claro, agora não tem um alimento que vá dizer, olha, esse trata, né, só, né, e todo o resto ser negligenciado. Isso não acontece. Tem que fazer atividade física. A circunferência do abdômen é muito grande, mais do que obesidade, é como está distribuída essa gordura, né. Então, uma circunferência abdominal grande, né, uma relação cintura-quadril aí muito grande, é um evento maior ainda para a doença cardiovascular, né, ou para risco ainda mais aumentado. Então, a gente precisa trabalhar com determinados planos alimentares, né, que vão organizar isso, melhorar essa distribuição corporal, né, e que vai ser variada. Então, não é uma ciência exata. Não existe uma fórmula mágica. A longe de ser fórmula mágica, não existe. Se existisse, era muito simples, né, era muito fácil. Mas não tem, nem dentro da nutrição, nem dentro da fitoterapia. A gente faz, sim, uma junção de coisas de acordo com cada paciente. Agora, sim, sempre uma dieta mais anti-inflamatória, o uso mais de alimentos, né, o controle da inflamação, o controle da gordura, né, que é um grande, né, que vai dar aí as placas de ateroma, né, se o paciente tem ou não tem. Então, a gente tem que cuidar disso. Mas é um conjunto de coisas, né, não é exatamente a presença. Quando a gente pensa em infarto, a gente pensa, eu, pelo menos, é uma pessoa que já passou de 50, a minha avó, mas, assim, não uma jovem de 20, 25, até 30 anos. Então, o tema central, e o que acredito que está alarmando tanto, é o grande número de mulheres jovens, né, que está em ascensão. A que vocês, nos determinados segmentos e profissões de vocês, acreditam que isso esteja acontecendo? Eu acho que muito ligado a essa questão do imediatismo e do consumo alimentar, tá? Mudou muito a relação do consumo alimentar. Muito ligado isso, a essa busca de produtos alimentícios. Eu acho que isso é algo que surgiu de novo aí, né, de diferente, junto com as informações todas aí de imediatismo que temos. E isso muda o padrão da escolha, mas o nosso padrão de árvore. Eu acho que isso faz a grande diferença por serem mais jovens, né, mulheres jovens, que é o que a gente está falando. Natália, falando de imediatismo, mulheres jovens, tudo é para ontem, tudo tem que ser muito urgente. Como identificar que o problema emocional, porque, como vocês pontuaram, pós-pandemia, é notório as crises de ansiedade, né, a necessidade do respaldo na saúde mental. Você, enquanto psicóloga, como identificar que a paciente, ela está ultrapassando, digamos, talvez uma crise de ansiedade, ou ela, ou será que, se é que tem como identificar? É uma questão mais física, que precisa realmente ser identificado. Existe essa possibilidade de identificação? A gente identifica através da própria rotina, né, desse cliente, né, que vem relatando essa ansiedade, ou enfim. Porque o grande manejo disso tudo, né, até mesmo do imediatismo, enfim, é que as pessoas, elas estão focadas, às vezes, tanto em uma coisa, né, que acabam perdendo a medida e ultrapassando o seu limite. Então, o que eu mais vejo também nessas, em mulheres novas, né, é que não tem descanso, né, não tem tempo para descanso, não se permitam descansar, né, e aí isso vai agravando a própria ansiedade, a própria depressão, né, outras questões emocionais, outros transtornos, e que vai afetar o nosso corpo, vai afetar nossos hábitos também, né. Então, assim, eu acho que o que mais afeta, né, essas mulheres jovens, né, a terem problemas cardiovasculares, enfim, é por conta, exatamente por conta desse comportamento de não saber administrar mesmo, né, as suas demandas, né, de uma forma saudável, né, e aí acaba desregulando tudo, e quando a gente desregula, né, não consegue pensar assim qual é o problema, porque normalmente são pessoas que a gente fala, nossa, qual é o, né, o que que pode estar causando, talvez, o estresse, às vezes não dá conta que não é uma coisa, são várias coisas, são muitas demandas, né, então quando o paciente, ele chega, já com uma demanda, já ter tido um infarto, ou que tem algo ali, né, algum problema realmente cardíaco, a gente precisa ajudar normalmente esse paciente, digo, na psicologia, é ajudar a mudar o padrão de comportamento desse paciente, aí esse problema cardíaco, porque normalmente são muitos hábitos, assim, inadequados, né, então, assim, explicar realmente, assim, evidências meio-científicas do quanto que isso está acontecendo, mulheres novas, né, tendo infartos, infelizmente, morrendo por algo que a gente precisa olhar, a gente não tem como olhar para depois, a gente tem que olhar agora, né, trazer esse paciente para o aqui e agora, né, vamos viver esse momento, né, então se está tendo um problema cardíaco, a gente precisa trabalhar isso agora, né, aí entra o idiotismo, né, no sentido, isso é importante a gente tratar agora, não depois. A gente vê no consultório, o que a gente vê na prática, né, pessoas com rotinas disfuncionais, elas fazem escolhas piores, o que são essas escolhas piores? São alimentos ultraprocessados, e as pessoas não entendem que 1.500 calorias de alimentos ultraprocessados não são iguais a 1.500 calorias de comida de verdade, né, os alimentos ultraprocessados ativam uma parte no seu cérebro, no hipotálamo, que está muito vinculado ao prazer, então você tende a comer coisas mais açucaradas, mais gordurosas, porque isso te dá a sensação de prazer. Eu acho de verdade, assim, e a gente tem evidências para isso, de que tudo que a gente está vivendo hoje, inclusive rede social, você começa a gerar vários distúrbios de comportamento, expectativas que são muito diferentes da realidade, frustrações, a gente precisa ensinar, né, como lidar com expectativas, como lidar com frustrações, como fazer boas escolhas, e isso interfere em tudo, é a paciente que quer uma medicação para ter mais energia, como vai ter mais energia? Se ela não dorme, né, e se você não dorme, você acorda cansado, você vai render menos, você tem menos concentração, você tem um desempenho pior, você não tem ânimo para se exercitar, você vai escolher comidas que te dão a sensação de energia, geralmente com mais calorias, mais açucaradas, então, quando você começa, né, nessa roda viva, as escolhas vão atropelando, né, então vem uma escolha ruim atrás de outra, escolha ruim, e você começa a querer medicar tudo, estou ansioso, estou com complicação, tomo ansiolítico, não consigo dormir, tomo a medicação para dormir, não tenho disposição, vou tomar o energético, energético infarta, energético, principalmente quando associado com álcool, ele aumenta a viscosidade sanguínea, ele aumenta a morte súbita, aumenta a chance de arritmia, aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto, e a gente vê uma geração consumindo com bastante frequência, essa dupla combinação, para dar conta, né, e não só para dar conta, mas em festas, em eventos sociais, é bastante comum esse consumo. Maria Angélica, e depois do infarto, como proceder com alimentação? Vai ter que ser calculado ali, uma quantidade adequada de alimentação que esse paciente vai consumir, que é variável para cada um, porque cada pessoa tem um peso, tem uma composição corporal, então a gente vai aplicar essa proporção alimentar de acordo com cada um. Obviamente que a gente vai colocar nessa dieta um consumo menor de gordura, uma proporção maior de alimentos equilibrados entre proteína e carboidrato, mas menos gordura, gorduras de boa qualidade, então menos gordura saturada, então assim, as gorduras de origem animal, não são tão bem-vindas, a gente vai proporcionar gorduras de origem vegetal, de uma forma melhor, mas, de novo, com alimentos anti-inflamatórios, adequados para cada paciente, então sim, tem que ser feito uma organização alimentar, eu costumo fazer, não só para paciente cardíaco, mas para vários pacientes, uma análise de microbiota intestinal, para entender como é que está esse intestino desse paciente, que eu acho que é fundamental, mas para esse ainda mais, a gente precisa entender como está esse intestino, acho que a gente vê uma relação direta também entre o funcionamento intestinal e algumas doenças, e eu acho que dá para puxar para a doença cardiovascular também, então acho que isso é importante, fazer essa análise, fazer com que esse corpo funcione de forma adequada, que a gente metabolize bem os alimentos, que faça a excreção corretamente, então cada alimentação gera resíduo, tudo que a gente come, a gente metaboliza, absorve, usa o que é bom e o que é ruim, é desprezado e tem que sair, então é importante um bom funcionamento intestinal também, então acho que é um conjunto de coisas de tratamento, que é mais latente no paciente cardiovascular, mas que é importante para várias pessoas. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, Então, para finalizar, doutora Clarissa, considerações finais, por gentileza? Acho que a primeira escolha é exercitar-se, não tem como ter uma boa saúde sem exercício, sem fazer boas escolhas, e como é que você se prepara para fazer boas escolhas? Autoconhecendo, respeitando os seus limites, a gente não consegue, como médico, como qualquer profissional, nada sozinho, então o tratamento só tem sucesso se você tem o apoio de uma equipe multiprofissional, que nem jogador de futebol, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um preparador físico, e prevenir é muito mais gostoso e muito mais barato do que você tratar as consequências de um infarto, de um AVC, de insuficiência cardíaca. Obrigada. Natália? Bom, eu acho que é cuidar da saúde mental, criar hábitos mais saudáveis, equilibrar tanto a alimentação, tanto a atividade física, como a Clarissa vai mesmo falou, e também levar as suas emoções na terapia, levar os eventos estressantes, porque isso precisa ser administrado. É aquilo que a gente comentou, a gente não precisa carregar tudo sozinha, a gente pode dividir, a gente pode pedir ajuda, a gente não precisa ter herói, entendeu? E é sobre isso, a gente não pode negligenciar. Então, acho que a minha dica é isso, não negligencie a sua saúde. Muito obrigada. Maria Angélica? Eu acho que a gente está falando para mulheres jovens, então, essas mulheres jovens que precisam cuidar desse corpo durante muito tempo. A gente ouve, às vezes, na clínica, pessoas mais velhas dizendo que eu queria ter essa sabedoria com o corpo que eu tinha com 30 anos. Então, vamos pegar isso e tomar para si e cuidar desse corpo, com todos esses pilares, saúde física, mental, emocional, mas eu acho que, do ponto de vista da nutrição, descascar mais e desembalar menos. Muito obrigada, mais uma vez. Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje, conversamos sobre infarto em jovens mulheres no Brasil. Espero que todas tenham encontrado inspiração e motivação para cuidar da saúde de seus corações. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e compartilhar suas histórias e conquistas. As mudanças começam dentro de nós mesmos. Vamos sempre buscar conhecimento e adotar hábitos saudáveis. Curta, comente, compartilhe, pois sua participação é muito importante. Para rever o programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher, o programa que empondera e transforma. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser. Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher. Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher, Toda Mulher, O que é isso?